A CIDADE NO BRASIL Eu tô fingindo que esqueci que hoje é a data que me fez feliz E construímos juntos esse amor A chuva é pétala de rosas quando ela chegar Em nossa cobertura, será que ela vai gostar? No carro da declaração de amor Na frente do prédio a esperar por ela Tão linda, tão nega, só minha Ela chegou por declarar o meu amor Meu amor Não é uma aliança que me prende a você Teu sincero amor me ganhou Já são três anos de noivado Abençoado por Deus Te amo mais que tudo Eu te amo Eu tanto procurei e finalmente encontrei A felicidade outra vez Sou um eterno apaixonado Emocionado de amor Te amo mais que tudo Eu te amo meu amor A chuva é pétala de rosas Quando ela chegar Em nossa cobertura Será que ela vai gostar? No carro da declaração de amor Na frente do prédio a esperar por ela Tão linda, tão nega, só minha Ela chegou Vou declarar o meu amor Meu amor É uma aliança que me prende a você Teu sincero amor me ganhou Já são três anos de noivado Abençoado por Deus Te amo mais que tudo Eu te amo Encontrei 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 Sou um eterno apaixonado Emocionado de amor Te amo mais que tudo Eu te amo meu amor Eu te amo meu amor É uma aliança que me prende a você Já são três anos de noivado Já são três anos de noivado Abençoado por Deus Por Deus Por Deus Te amo mais que tudo Eu te amo Encontrei 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 Enект Encontrei Encontrei Enfim Encontrei Encontrei EnLO En vault Meu coração é o teu lugar Vim aqui dizer que você é mais bem Que o nosso amor, pois igual não tem Vim aqui dizer pra você ficar Que meu coração é o teu lugar Vim aqui dizer que você é mais bem Que o nosso amor, pois igual não tem Vim aqui dizer pra você ficar Que meu coração é o teu lugar Vim aqui dizer que você é mais bem Que o nosso amor, pois igual não tem Vim aqui dizer que você é mais bem Que o meu beijo tá no gosto Tá na pele, tá exposto Que eu sou alucinado por você Tô sentindo, tô pedindo Tô querendo, tô sofrendo Eu tô contando as horas pra te ver A ti faço tudo E tudo pra te ver Vou longe, longe de você Eu sou quase, sou metade Eu não vivo sem você Te amo, sozinho eu te amo Amor eu preciso tanto Quero tanto, só penso em você Me ama assim como eu amo Sofrendo eu vou te amando Sofrendo eu vou te amando Te esperando, só penso em você Tá no beijo, tá no gosto Tá na pele, tá exposto Que eu sou alucinado por você Por você Tô sentindo, tô pedindo Tô querendo, tô sofrendo Eu tô contando as horas pra te ver A ti faço tudo E tudo pra te ver Vou longe, e longe de você Eu sou quase, sou metade Eu não vivo sem você Você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amor te preciso tanto Quero tanto Só penso em você Me ama Eu te amo Só penso em você Eu te amo Amor te preciso tanto Quero tanto Só penso em você Só penso em você. Sofrendo, eu vou te amando, te esperando. Só penso em você. Te amo, te amo. Eu te amo. Te preciso tanto, quero tanto. Só penso em você. Me ama, assim como eu amo Sofrendo eu vou te amando Te esperando, só penso em você Em você Sou teu flagrão Sou teu flagrão Mais um dia de viagem Mais uma data pra cumprir E o meu coração tão carente Tão infeliz Alto sons e centário Um repertório a seguir Parece que está tudo bem Mas não bem pra mim Hoje sinto que é solidão Mas eu vou sair dessa vião Vou curtir o clima desse show Esquecer que eu estou só De repente sua luz brilhou pra mim Era uma fama me olhar Um anjo com sorriso de marfim Acho que vou me apaixonar Não é pecado Eu quero ao meu lado Essa deusa que me fez sonhar acordado Só eu e você Em uma serenata de amor Juntinhos no barquinho no mar Canção pra te confessar Que eu estou louco pra te amar Vem, vou te levar pro meu camarim Quero teu beijo com sabor de maçã Tô te amando Tô te amando Tô te amando, sou teu pai Só eu e você Em uma serenata de amor Juntinhos no barquinho no mar Juntinhos no barquinho no mar Juntinhos no barquinho no mar Canção pra te confessar Que eu estou louco pra te amar Vem, vou te levar pro meu camarim Quero teu beijo com sabor de maçã Tô te amando, sou teu pai Mais um dia de viagem Mais uma tarda com mim Meu coração tão carente Tão infeliz Altos sons e cenários Um repertório a seguir Parece que está tudo bem Mas não vem pra mim Hoje sinto que é solidão Mas eu vou sair dessa pior Vou curtir o clima desse show E esquecer que eu estou só De repente uma luz brilhou pra mim Era uma fama e olhar Um anjo com sorriso de mafim Acho que vou me apaixonar Não é pecado Eu quero ao meu lado Essa deusa que me fez sonhar acordado Sou eu e você Em uma serenata de amor Juntinhos no barquinho no mar Canção pra te confessar Que eu estou louco pra te amar Vem, vou te levar pro meu camarim Quero teu beijo com sabor de maçã Quero teu beijo com sabor de maçã Tô te amando Tô te amando, sou teu fã Sou eu e você E uma serenata de amor E uma serenata de amor Juntinhos no barquinho no mar Canção pra te confessar Canção pra te confessar E eu estou louco pra te amar Quero te levar pro meu camarim Quero teu beijo com sabor de maçã Tô te amando Sou teu fã Sou teu fã Sou teu fã Os fãs do pagode Vamos cantar Eu vou fazer de tudo pra ganhar teu coração Não sei porque você tem medo Que seja ilusão Eu tô querendo um compromisso Andar na rua da aliança e muito mais Tô pretendendo ficar contigo Te dar o meu amor e ser um bom rapaz Te fazer feliz Como ninguém fez Entrar na tua vida de uma vez Peço pra ficar com você Você disse que não quer se entregar Mas tô vendo que vou sofrer Mas no fim eu vou te conquistar Peço pra ficar com você Você disse que não quer se entregar Mas tô vendo que eu vou sofrer Mas no fim eu vou te conquistar Eu vou fazer de tudo pra ganhar teu coração Não sei porque você tem medo Que seja ilusão Eu tô querendo um compromisso Andar na rua da aliança e muito mais Tô pretendendo ficar contigo Te dar o meu amor e ser um bom rapaz Te fazer feliz Te fazer feliz Como ninguém fez Entrar na tua vida de uma vez Você diz que não quer se entregar Você diz que não quer se entregar Eu tô vendo que vou sofrer Mas no fim eu vou te conquistar Peço pra ficar com você Você diz que não quer se entregar Não quer se entregar Vou sofrer Mas no fim eu vou te conquistar Peço pra ficar com você Você diz que não quer se entregar Você diz que não quer se entregar Você diz que não quer se entregar Eu vou sofrer Eu vou sofrer Vou te conquistar E estar Lá, 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 lá oê Só provei um beijo seu e já me amarei Levo a sério, tô na sua, já me apaixonei Quando dei por mim, estava ali em seu olhar Bate forte o coração, não dá pra controlar Que paixão é essa, não consigo disfarçar Passo um beijo seu pra disparar todo o meu desejo E agora não dá mais pra desligar Tô vidrado em você e vou te perguntar Te perguntar Você quer ser pra sempre a minha metade? Mulher, você quer todo dia acordar do meu lado? E sentir como é ter alguém sempre apaixonado Muito mais do que o namorado Tudo isso se você quiser Você quer ser pra sempre a minha metade? A minha metade? Mulher, você quer todo dia acordar do meu lado? E sentir como é ter alguém sempre apaixonado Tudo mais do que o namorado Tudo isso se você quiser Só provei um beijo seu e já me amarei Levo a sério, tô na sua, já me apaixonei Quando dei por mim, estava ali em seu olhar Bate forte o coração, não dá pra controlar Que paixão é essa, não consigo disfarçar Faço um beijo seu pra disparar todo o meu desejo E agora não dá mais pra desligar Tô vidrado em você e vou te perguntar Te perguntar Você quer ser pra sempre a minha metade? Mulher, você quer todo dia acordar do meu lado? E sentir como é ter alguém sempre apaixonado Muito mais do que o namorado Tudo isso se você quiser Tudo isso se você quiser Se quer ser pra sempre a minha metade? Mulher, você quer todo dia acordar do meu lado? E sentir como é ter alguém sempre apaixonado Muito mais do que o namorado Tudo isso se você quiser A minha metade, oh mulher Todo dia acordar do meu lado e sentir Ter alguém sempre apaixonado Muito mais do que o namorado Tudo isso se você quiser Só provei um beijo seu e já me amarrei Não quero mais viver um minuto longe de você Sei que é impossível entender Tirar você de dentro do meu coração Não quis me apaixonar Mas eu percebi no teu olhar No teu beijo que ainda está em mim Agora não tem jeito de fugir Quero de novo adormecer Sonhar nos braços teus Quando acordar e ver que o teu sorriso é meu Não dá pra controlar esse teu jeito de me amar Fica comigo Eu quero sentir o teu carinho Você conquistou meu coração Agora estou nas suas mãos Fica comigo Não existe nada mais bonito Sei que o nosso amor é pra valer E vai durar Enquanto eu viver Não quero mais viver um minuto longe de você Sei que é impossível entender Tirar você de dentro do meu coração Não quis me apaixonar Mas eu percebi no teu olhar No teu beijo que ainda está em mim Agora não tem jeito de fugir Quero de novo adormecer Sonhar nos braços teus Quando acordar e ver que o teu sorriso é meu Não dá pra controlar esse teu jeito de me amar Fica comigo Eu quero sentir o teu carinho Você conquistou meu coração Agora estou nas suas mãos Fica comigo Não existe nada mais bonito Sei que o nosso amor é pra valer E vai durar E vai durar Enquanto eu viver Fica comigo Fica comigo Eu quero sentir o teu carinho Você conquistou meu coração Agora estou nas suas mãos Fica comigo Não existe nada mais bonito Sei que o nosso amor é pra valer E vai durar E vai durar Enquanto eu viver Fica comigo Fica comigo Era só pra ser uma aventura Era só pra ser uma aventura Mas eu descobri Mas eu descobri que não foi tão simples assim Penso que talvez seja uma loucura Que tão pouco tempo seja tão importante pra mim Quando te vi Quando te vi Eu perguntei Eu perguntei Não vou mais aguentar Não vou mais aguentar Te olhar e não poder Te abraçar Te beijar Talvez você não Queira É simples É só falar É só falar Mas tente Não demorar Não sei se vou Se botar Eu perguntei Eu perguntei Eu perguntei Pra mim Pra mim Quando te vi Eu perguntei Eu perguntei Ao meu coração Se era amor Nunca senti Nunca senti Algo assim Mas por favor Me diz o que fazer Não vou mais aguentar Te olhar e não poder Te abraçar Te abraçar Te beijar Talvez você não Queira É simples É só falar Mas tente Não demorar Não sei se vou Suportar Se tem medo Eu perguntei Eu perguntei Eu perguntei Não vou mais aguentar Te olhar e não poder Te abraçar Te beijar Talvez você não Queira É simples É só falar Mas tente Não demorar Não sei se vou Suportar Se tem medo Eu perguntei 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 Te abraçar Te beijar Talvez você não Queira É simples É só falar Mas tente Não demora Não sei se vou Suportar Suportar Há quanto tempo Te conheço Te conheço E já não sei mais O que sinto O nosso lance É verdadeiro Mas tem um ponto Proibido A gente sempre se completa Basta só ficar sozinho O fogo esquento O fogo esquento O fogo aumenta A gente faz da cama Nosso linho Mas quando amanhece O dia vem Tem outra história Eu sou refeito Estou amarrado A meu passado Bem de não consigo Dar um fim Eu não posso mais agir assim Eu não te mereço ao meu lado Só sei que sem você É tão ruim Eu não posso fugir Nem me esconder Você chegou Sem me avisar E marcou o teu lugar E como vou dividir O meu coração O dia vai chegar Eu sei Tenho que acertar Na decisão Há quanto tempo Te conheço E já não sei mais O que sinto O nosso lance É verdadeiro Mas tem um ponto Proibido A gente sempre se completa Basta só ficar sozinho O fogo esquento O fogo aumenta E a gente faz da cama Nosso linho Mas quando amanhece O dia vem Eu tenho outra história Eu sou refeito Estou amarrado A meu passado Eu não posso mais Eu não posso mais agir assim Eu não te mereço ao meu lado Só sei que sem você É tão ruim Eu não posso fugir Eu não posso fugir Nem me esconder Você chegou Sem me avisar Que marcou o teu lugar E como vou dividir O meu coração O meu coração O dia vai chegar O dia vai chegar Eu sei Tenho que acertar Eu tenho que acertar Na decisão Há quanto tempo te conheço Uma roda de amigos Os papo rons Sem vacilo Uma tarde Sexta-feira Sintonizado No meu rádio Sou que toca É o que fala A nação brasileira Lá no cantinho A churrasqueira Não usou Muita cerveja Eu vou levando Essa zoeira Mas pra ficar melhor Chamo o cavalo O pandeiro Tamborim Fazer samba de primeira A noite vai cair O samba tá assim E a molecada Está curtindo o astral Agora eu posso ver Já deu pra perceber O samba Já é preferência nacional Deixa o sol te levar A batoca de entrar A batoca de entrar Nesse compasso bate o seu coração Você vai se tocar Não vai querer parar Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lê, 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 lê. Uma rodada de amigos, papo bom, sem vacuno numa tarde, sexta-feira. Sintonizado no meu rádio, só que toca é o que embala a nação brasileira. Lá no cantinho a churrasqueira não soupeu muita cerveja, vou levando essa zoeira. Mas pra ficar melhor chama o cavalo, o pandeiro, o tamborim, faz a samba de primeira. A noite vai cair, o samba tá assim, a molecada está curtindo o astral. Agora eu posso ver, já deu pra perceber, o samba já é preferência nacional. Deixa o sol te levar, a batucada entrar, nesse compasso bate o seu coração. Você vai se tocar, não vai querer parar. A noite vai cair, o samba tá assim, a molecada está curtindo o astral. Agora eu posso ver, já deu pra perceber, o samba já é preferência nacional. Deixa o sol te levar, a batucada entrar, nesse compasso bate o seu coração. Você vai se tocar, não vai querer parar. Deixa o sol te levar, a batucada entrar, nesse compasso bate o seu coração. Deixa o sol te levar, a batucada entrar, nesse compasso bate o seu coração. Faz um tempo que eu quero falar Você pode até ignorar Mas você merece mais Esse cara só quer te usar Sei que é complicado escutar Mas você merece mais Se você me disser que tá bom Nunca mais te incomodo, paixão Mas duvido que ele te dá Mais prazer que eu Mas tá tranquilo, eu sei que vai se ligar Se Deus quiser Vai perceber que sou eu sem te beijar Se Deus quiser Mas é melhor tomar cuidado pra não Entorte demais Eu não sou qualquer e se você não quer Tem quem quer Faz um tempo que eu quero falar Você pode até ignorar Mas você merece mais Esse cara só quer te usar Sei que é complicado escutar Mas você merece mais Se você me disser que tá bom Nunca mais te incomodo, paixão Mas duvido que ele te dá Mais prazer que eu Não é melhor tomar cuidado, paixão Mas eu não sei que vai se ligar Vai se ligar Vai se ligar Vai perceber que sou eu sem te beijar Se Deus quiser Não, se Deus quiser Não é melhor pra não Entorte demais Eu não sou qualquer e se não me quiser Tem quem quer Mas tá tranquilo, eu sei que vai se ligar Vai se ligar Tem quem quiser Não, se Deus quiser Não, se Deus quiser Não, se Deus quiser Mas é melhor tomar cuidado pra não Ir tarde demais Eu não sou qualquer e se não me quiser Tem quem quer Mas tá tranquilo, eu sei que vai se ligar Se Deus quiser Se Deus quiser Eu não sou qualquer e se não me quiser Se Deus quiser Mas é melhor tomar cuidado pra não vir Tarde demais Eu não sou qualquer e se não me quiser Tem quem quer Faz um tempo que eu quero falar Você pode até ignorar Mas você merece mais Olha, nunca mais amor Olha, nunca mais amor Não quero ficar Não quero ficar Longe de você Vou desabafar Quando a gente terminou Eu sofri demais Fiquei sem dormir E perdi a paz Eu não esperava Que você Um dia Agradecer Agradecer E esse voto de carinho Eu não sou qualquer e se não me quiser Eu não sou qualquer e se não me quiser Quando a gente Quando a gente terminou Eu sofri demais Fiquei sem dormir E perdi a paz Eu não esperava que você Um dia Um dia fosse me deixar Apesar dos vacilos que dei Nessa hora custei aceitar Ainda bem que o nosso amor Foi bem mais forte e venceu Quem um dia tentou separar Você e eu É por isso que eu te amo Não preciso mais esconder Estou aqui te abraçando Agradecer Agradecer E esse voto de carinho Só quem ama pode dar Não vou mais ficar sozinho Vamos comemorar Estou aqui te abraçando Agradecer Agradecer Só quem ama pode dar Só quem ama pode dar Não vou mais ficar sozinho Vamos comemorar Agradecer 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 Agradecer